Tá gostando Não dança mais, é só pra frente e pra trás No balançado do papai, joga os pentinho No balançado do jardim, as novinha pede Joga os pentinho pra frente, joga os pentinho pra trás No balançado da sanfona, as novinha pede É os pentinho que balança, balança, balança É os pentinho que balança Balança, 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 balança É o peito que balança, o caminhão pôs pessoa Paredinho do papai, parede magnata, parede dos manos Paredinho do país tropical, deriva pancadão Pô no gol, malarco, jabuzão, pôs balançar os peitos Outros irmãos, parem de descontrolar, moça cachorrão, astra danadão O forrozeiro agora, não dança mais, é só pra frente e pra trás No balançado do papai, o forrozeiro agora, não dança mais É só pra frente e pra trás, no balançado do papai Joga os peitinhos pra frente, joga os peitinhos pra frente No balançado do papai, astra vinha pede mais Joga os peitinhos pra frente, joga os peitinhos pra trás No balançado do jarim, faz novinha pede mais É os peitinhos que balançam, balançam, balançam Balança, balançam, balançam Balança, balançam, balançam É os peitinhos que balançam É os peitinhos que balançam, balançam, balançam Balançam, balançam, balançam Balançam, balançam É os peitinhos que balançam A reta da sovinha O paredinha do geral A reta do bonde Bora pra as gravações Do rei do pedaço É os peitinhos que balançam 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 O meu som tem qualidade A tocada é segura E não tem pra ninguém Meu paredão é foda Escuta aí você também É pra bater nos paredões Trava o Black CD's O outro CD's Ei, tem mix, o fim do rei RDC CD's Olha, mas cheguei no forró Com o bolso de dinheiro A galera tá gritando Esse é o rei do desmantelho Alex, toro no braço Carasca tá do lado Eu já peguei a fama De roteiro estourado Chega na minha mesa Pode encostar O Black White Red Bull E não vai acabar Já só traz uma bebida E não deixa voltar Porque a partir de agora O meu paredão vai tocar E escute aí doidinho A pancada do meu grave O médio estralando O meu som tem qualidade E a pancada é segura E não tem pra ninguém Meu paredão é foda Escute aí você também E escute aí no som A pancada do meu grave O médio estralando O meu som tem qualidade E a pancada é segura E não tem pra ninguém Meu paredão é foda Escute aí você também O meu paredão é foda Olha, cheguei no forró, fosse um rei de dinheiro A galera tá gritando, eu tenho rei do desmantelho Rolex, choro no braço, Varasca tá do lado Eu já peguei a fama de vaqueiro estourado Chega na minha mesa, pode encostar o Black White Red Bull E não vai acabar, que ação traz a bebida, não deixa voltar Toquei a partilha, agora o meu paredão vai tocar E escute aí, doidinho, a pancada do meu grave O médio estralando, meu som tem qualidade E a pancada é segura, não tem pra ninguém Meu paredão é foda, escuta aí você também E escute aí no som, a pancada do meu grave O médio estralando, meu som tem qualidade E a pancada é segura, não tem pra ninguém Meu paredão é foda, escuta essa fruta, vem ó É swing, chama, é popa swing, Jari Você é meu parceiro Calvim Toca a minha mão do caminho, pôs pessoa Ô meu pais e filhos Carreta, moça, pode ir Ô carrona do pai de macu O maridão do terrorista Alde no C-3-4-3 EF Downloads Equipadora pra o som, ô solita Olha, pega, tá no forró J.R.P. do Sonho, paraíba Paredão, Césio, Pé Sucesso, meu parceiro, descrevei papai Mas eu tô riquei, eu tô te rematindo e que é bom demais Ela tá muito embrasada, ela não quer saber de nada Ela desce e joga a raba na onda da catuaba Que coisa interessante, olha só o que ela faz E o gordinho só, ela dizendo É bom demais, vai, vai, para É bom demais, Ju É bom demais, Ju É bom demais, é bom demais, é bom demais, Ju É bom demais, Ju É bom demais, Ju É bom demais, é bom demais, é bom demais, Ju Você deixa Bem-vindo, seu filho do rei É que você deixa Pra cantar tudo que eu passo é de esquema, rapaz Vem pra cá Deixa comigo, eu dou Ela já tá muito embrasada, ela não quer saber de nada Ela desce e joga a raba na onda da catuaba Que coisa interessante, olha só o que ela faz E o gordinho só, olhando, dizendo É bom demais, Júnior Ai, pai, para Ui É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior É bom demais, é bom demais, é bom demais, Júnior É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior É bom demais, é bom demais, é bom demais, Júnior Valeu, Eldão Valeu, parceiro, que esquema, rapaz Tamo junto, obrigado, meu carinho Pra tocar nos paredos, o beijo por aí, ó Põe no gol de Jaguatiri Tem que respeitar a pegada do largado Tamo junto, é estouro É, Muli Olha a pegada aí O parceiro, o pau, o autofésio, o patrité O Alexson Toca a ideia de SW4 Preta O ajude nem for céu Clássica da Assum O Conde tá aí E hoje arrepenta com ela A topa tá aí E hoje arrepenta com ela Ela flexou na tcheca Flexou na tcheca E flexou na tcheca E flexou na tcheca E flexou na tcheca Flexou na tcheca Flexou na tcheca Flexou na tcheca Estilo, car, serviço e acessório, meu padrão A sua voz, meu padrão O meu padrão é o Multimarcas Chefinho aqui Ela vem por cima da reganhada Ela gosta é da bravagem Ela vem por cima da reganhada Ela gosta é da bravagem O bonde tá aí E hoje arrepenta com ela A topa tá aí E hoje arrepenta com ela Ela flexou na tcheca 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 Olha a pegada do forró Bora meu parceiro Queiro de cima do Multimarca Zero, vasca, vipô da Fortaleza Bora o padrão de no céu Fica misturando Jorge Ocarre na Almeida Ela vem por cima da reganhada Ela gosta é da bravagem Ela vem por cima da reganhada Ela gosta é da bravagem O bonde tá aí E hoje arrepenta com ela A tropa tá aí E hoje arrepenta com ela Ela flexou na tcheca Flexou na tcheca E flexou na tcheca Flexou na tcheca Ela flexou na tcheca Flexou na tcheca O bonde tá aí E hoje arrepenta com ela A tropa tá aí E hoje arrepenta com ela Ela flexou na tcheca Flexou na tcheca Flexona Tcheca, flexona Tcheca Ela flexona Tcheca, flexona Tcheca Flexona Tcheca, flexona Tcheca Olha a pegada do forró aí Aí que virtude diz É que vai chorosinho, é que vai chorando Bora pagueir, rapaz Quero tudo atacou, é meu parceiro mico Grande é só frango, meu primo põe Toca irritamente no gol, pancadão, rapaz Já vou logo te avisando que eu não tenho namorada Din 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 pode dar cima de mim Din 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 pode dar cima de mim Eu já vou logo te avisando que eu não tenho namorada Din 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 pode dar cima de mim Din 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 pode dar cima de mim Ficou comigo só uma vez, agora tá tirando onda Vou logo te avisando que você não é minha dona Dei um toque pra galera que hoje vai ter um swing Vou liga pras meninas, hoje tem adrenalina Já vou logo te avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Eu já vou logo te avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Peca e ciúmes, peca e ciúmes Pega na mão e assume Pega na mão e assume Tá de ciúmes, tá de ciúmes Pega na mão e assume Tá de ciúmes, tá de ciúmes Pega na mão e assume Ô, caiu pro dedo, tá do amor É que tá em todas Para o padrão de Ocelos, estou lá encabiscando Vê essa confusca e portada, eu fazia um vídeo suave Bora que a derrama Ficou comigo só uma vez, agora tá tirando onda Tô logo te avisando que você não é minha dona Dei um toque pro jarenque, hoje vai ter um swing Vou liga pras meninas, hoje tem adrenalina Já vou logo te avisando que eu não tenho namorada Tim, 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 pode dar em cima de mim Tim, 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 pode dar em cima de mim Eu já vou logo te avisando que eu não tenho namorada Tim, 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 pode dar em cima de mim Tim, 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 pode dar em cima de mim Tá de ciúmes, tá de ciúmes Pega na mão e assume Tá de ciúmes, tá de ciúmes Pega na mão e assume Tá de ciúmes, tá de ciúmes Pega na mão e assume Tá de ciúmes, tá de ciúmes Pega na mão e assume Meu amiga Renata Dias é a força da mulher Matrita é papai Marra do céu Estima o Cacete e acessou para Bimu O Ciano da Preissão e os seus acessórios Bora chame para Mirajula Júlio Piano e São Paulo Tênis o Multimarcas Tênis o Multimarcas Tênis o Cabelão de Barreiras Rons TNR Vidros Para meu parceiro Tiago O cabelo de roubo e branco Papai estouando do forró A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela o povo do meu passado Sou aquele sertão que é pouco apaixonado Vacilando pera-sé A me criei no meio do gado Tomando banho de caciba lá Fez um matão da seira Tirando leite de vaca com os cus e mil ovelhas Montado em cavalo bravo Balando em cima da seira Ouvi no cantar do galho Batei lá na canção Eu vim lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maduro Vou perto do doutor Não sou ninguém Mas lá no meio do gado Eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maduro Vou perto do doutor Não sou ninguém Mas lá no meio do gado Eu sou um doutor Batei do garações O rei do milagre, papai Bora, Alexson Jhoniel de Conceição do Maranhão Bora, Paulo, bota peças E no céu Bora, Gil, arqueiro A novinha me perguntou Onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela Um pouco do meu passado Sou raqueiro do sertão Tá pouco apaixonado Eu nasci lá no pé da serra Me criei no meio do gado Tomando banho de caça e bala Mezum, matando a serra Tirando leite de vaca Com piscos e milho rei Com mota de cavalo Bravo, rolando em cima da serra Corrindo, cantado, galho E o baqueiro da cancela Eu vim lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maduro Vou perto do doutor Não sou ninguém Mas lá no meio do gado Eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão Não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de maduro Vou perto do doutor Não sou ninguém Mas lá no meio do gado Eu sou um doutor também Essa é a cara do meu vaqueiro Não é o Multimarcas O rapaz tá trocado Em diversidade no barco presa É moído, menino O ciano da play Salve o sonho Acessão Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver A gente não tem nada a ver Eu sou um doutor também Só trago comigo Meu cavalo E cheiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Quem quer é você Só quero é você Só quero é você Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E faz tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então escute o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Nem tampouco e engenheiro Eu tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo, me cheiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Eu tenho fazendeiro e eu não quero dinheiro Quem quer é você Só quero é você Só quero é você Vá, 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 vá Para o parceiro Ramos R. Pintro Estilo, caceres e acessórios Pra de burro A nova loja em Cane 10 Estouro, papai R. CD R. D. C. C. D. O barilão do terrorista R. D. C. 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 D. C O tempo já não passa sem você Vou te gostar, te espero E quando te encontrar só quero Passar a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinta amor como você Não importa só o tempo vai dizer Nosso chamele é bom demais Adora um pouco de paz Com você especial, amor vira o carnaval Com você nota 10 não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você O nosso amor é difícil Pra tá bom e ser raiz O bom mesmo é amar e ser feliz O nosso chamele é bom demais Adora um pouco de paz Com você especial, amor vira o carnaval Com você nota 10 não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você O nosso amor é difícil Pra tá bom e ser raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Um beijamento como o sol O teu abraço quente é o meu lençol O tempo já não passa sem você O tempo já não passa sem você O pouco te custa, te espero E quando te encontrar só quero E faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E não importa só o tempo vai dizer O nosso chamele é bom demais Adora amor que a gente faz Com você especial, pra morrer o carnaval Com você nota 10 não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você O nosso amor é difícil Pra tá bom e ser raiz O bom mesmo é amar e ser feliz O nosso chamele é bom demais Adora amor que a gente faz Com você especial, pra morrer o carnaval Com você nota 10 não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você O nosso amor é difícil Pra tá bom e ser raiz O bom mesmo é amar e ser feliz 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 Mercantil, Demião, do jogo E meu banho, TR Cred É a Multimarcas Para o parceiro é Ediadson Paulo, nosso Atlético, Matuté Granja, só frango, para o meu primo, Tom Toca aí, rica, meio, gol, pra cada um É a Multimarcas Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se convidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Que deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa vai me combinar Tu tá ligado que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa vai me combinar Tu tá no carro que tu pode ser só minha Eu sou o tico que não fala porque o melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vaiva combina Tu tá ligado que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vaiva combina Tu tá ligado que tu pode ser só minha Agora o parceiro faz simulações Lucas Portista E a divulgação de Papi e Terra E aí que ouço estoura aqui rapaz É clipe de espantelo Sem direito de divulgação de pacote F3 entretenimentos Amigo de cárcel e São Paulo Corébis, divulgações Padre de bombaça Sem divulgação de caro estrando Padre de bombaça Padre de bombaça Padre de bombaça Meu cumpadiu aí Tamo junto Tá aí sim, divulgadora Cê é cara do meu patrão Trovo, cê é de patroa e terra O caminhão febre do rato Corébis, peregui nos pala Mas vou forzeiro Mori no céu da cavernoso A receita pra curar minha tristeza É um litro de juiz Que rumo a caixa de seteca Vou pra curar minha tristeza Sou aqui nesse barco Eu tiro ela na cabeça O parendão de nemotos O parendão de ferro de pacujá Toca aí o rodado o parendão de guardu O parendão ropa de sede Vem que me disseram Que eu ia quebrar a cara outra vez Vem que me falaram Que eu ia chorar aqui nesse balcão Pra você o sonho Aumente o som Eu vim aqui me consultar Só você pra me ajudar A receita pra curar minha tristeza É um litro de juiz Que rumo a caixa de seteca Vou pra curar minha tristeza Só aqui nesse barco Eu tiro ela na cabeça Vou pra curar minha tristeza É um litro de juiz Que rumo a caixa de seteca Vou pra curar minha tristeza Só aqui nesse barco Que eu tiro ela na cabeça Vem que me disseram Que eu ia quebrar a cara outra vez Vem que me falaram Que eu ia chorar aqui nesse balcão Por favor seu canção Aumente o som Eu vim aqui me consultar Só você pra me ajudar A receita pra curar minha tristeza Eu ligo de juiz Que rumo a caixa de seteca Vou pra curar minha tristeza Só aqui nesse barco Eu tiro ela na cabeça Vou pra curar minha tristeza Não ligo de juiz Que rumo a caixa de seteca Vou pra curar minha tristeza Só aqui nesse barco Eu tiro ela na cabeça O paredão é o peco filho O paredão subjeta Agora é o patrão Daniel O pancadão Ele é que vai ser Manda e o bolsão de balança O paredão seja o tec Jota é que vai ser o patrão Júnior História da Paraíba Porque é Adriano Santos É filho do trancancionou E esse pé por os importados E o raqueiro do interior Partiu para a cidade e deu um show E o raqueiro do interior Estilo capa louca e pegador E o raqueiro do interior Partiu para a cidade e deu um show E o raqueiro do interior Estilo capa louca e pegador Olha a pegada do forró Vou botar a cena no cavalo E o raqueiro do interior E o raqueiro do interior Partiu para a cidade e deu um show Pelas raquejadas Ganha premiação O refeito da mulherada E o raqueiro do interior Partiu para a cidade e deu um show E o raqueiro do interior Estilo capa louca e pegador E o raqueiro do interior Partiu para a cidade e deu um show E o raqueiro do interior Estilo capa louca e pegador Olha a puxinha do forró E o raqueiro do interior E bota a cena no cavalo e vai pro show Mas de repente sua vida mudou Partiu para a vaquejada O raqueiro se aclaviçou Mas era tudo diferente Da vida que levava, morava no meio do mar Não ostentava com nada Começou a correr, pois Pelas vaquejadas Ganha premiação O respeito da mulherada Era tudo diferente Da vida que levava, morava no meio do mar Não ostentava com nada Começou a correr, pois Pelas vaquejadas Ganha premiação O respeito da mulherada E o raqueiro do interior Partiu para a cidade e deu um show E o raqueiro do interior Estilo capa louca e pegador E o raqueiro do interior Partiu para a cidade e deu um show E o raqueiro do interior Estilo capa louca e pegador E o raqueiro do interior E o raqueiro do interior O raqueiro do interior O raqueiro do interior O mercante o temi Jotô e o miogo Varendão, mercante o temi Quando eu vim, tô em granja Só franque, mas pinta E agora o festa o maranhão Jota, carpa e pizarra E o bora temi Eu te amo muita gente sabe Já deprove forma de buquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por que eu não te lago Ser mais gostoso e dá pro leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te lago Ser mais gostoso e dá pro leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beija Pé que eu faço A gente balançando dentro do quarto Vai me beija Pé que eu faço A gente balançando dentro do quarto Eu te amo muita gente sabe Já deprove forma de buquê E quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por que eu não te lago Ser mais gostoso e dá pro leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te lago Ser mais gostoso e dá pro leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beija Pé que eu faço A gente balançando dentro do quarto Vai me beija Pé que eu faço A gente balançando dentro do quarto R.B. Paradinho Rei dos paredores Rio de Janeiro Pare de R.M. no Esquida Sabe por que você não me deixa O oficial dos paredores Anão, óbvio, já copo os paredores É de que eu tá zoora Bora, irmão Carioca, show Bora, cadeia Bora, falcão Baledão Chumotos Diadema Neto Oliveira Cachorro Cachorro Minha mulher chegou fazendo O alvoroço Cachorro Cachorro Era mulher pra todo lado E eu correndo feito Eu desliguei meu celular E fui pra vaquejada Hoje a barra é diferenciada Botada em meu cavalo As novinhas no pico Eu escutei o grito da xerife Eu desliguei meu celular E fui pra vaquejada Hoje a barra é diferenciada Botada em meu cavalo As novinhas no pico Eu escutei o grito da xerife Cachorro Minha mulher chegou fazendo O alvoroço Cachorro Cachorro Era mulher pra todo lado E eu correndo feito Louco Cachorro Cachorro Minha mulher chegou fazendo O alvoroço Cachorro Cachorro Era mulher pra todo lado E eu correndo feito Louco Ao meu parceiro Eu desliguei meu celular E fui pra vaquejada Hoje a barra é diferenciada Botada em meu cavalo As novinhas no pico Eu desliguei meu celular E fui pra vaquejada Hoje a barra é diferenciada É diferenciada Botada em meu cavalo As novinhas no pico Eu escutei O grito da xerife Cachorro Cachorro Minha mulher chegou fazendo O alvoroço Cachorro Cachorro Era mulher pra todo lado E eu correndo feito Louco Cachorro Cachorro Minha mulher chegou fazendo O alvoroço Cachorro 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 Era mulher pra todo lado E eu correndo feito Louco Quem tá comigo é o alvoroço Central e Cabo Estrano Organização Laurindo Queiroz Cachorro Eu uso o 6C Multimarcas Alô, Zilum, Timarco Meu parceiro Cachorro 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 Dourou papai Alô, Louros CDs Gravando tudo ao vivo Grava Louros CDs Black CDs Bem-vindos Subindo o rei Gravando tudo ao vivo Meu parceiro Cágio Rei da solda Toca o pageto Louros CDs Diretamente em Canindé Comido o flor Outra vez o meu lagado Mostrando como fazer A mulherada Embrazando Pra subir e pra vencer As novinhas de Jotinho Já mostrou como se faz Senta no gol do pai Senta no gol do pai Senta no gol do pai Pai, 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 pai Senta no gol do pai Senta no gol do pai Senta no gol do pai Pai, pai, pai Com o rapetão pra cima Com o rapetão pra baixo O papai movimentando Pra acertar o hica Com o rapetão pra cima Com o rapetão pra baixo O papai movimentando Pra acertar o hica Quem tá comigo, meu parceiro, caro em carrocerias Depôs de bebida, gabi, bebidas Alugamento de máquinas, depósitos e construções Meu parceiro, caro em carrocerias Fora meu parceiro, ninguém do dia do São Piel E toca meu colar, garoto Outra vez o meu lagado mostrando Como fazer a ponteira Tá me embrazando pra subir e pra descer As palpinhas de Jotinho Já voltou com alguns cifais Você tá no gol do pai Você tá no gol do pai Você tá no gol do pai Vai, 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 vai Você tá no gol do pai Você tá no gol do pai Você tá no gol do pai Vai, 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 vai Com o rabetão pra cima Com o rabetão pra baixo O papai movimentando pra acertar o ingas Com o rabetão pra cima Com o rabetão pra baixo O papai movimentando pra acertar o ingas Com o rabetão pra cima Com o rabetão pra baixo O papai movimentando pra acertar o ingas Com o rabetão pra cima Com o rabetão pra baixo Vai movimentando pra acertar o encaixe Quem tá comigo? Meu parceiro Janial de Conceição Maranhão Mercantil Central, uma organização Meu parceiro Lauro Lino Queiroz Quem tá comigo? Na escola, mão na mão, no pique de quixada Vou chocar o prado, comido forró Eu uso CIC Multimarcas Meu parceiro Kennedy, Zinho Multimarcas Comido forró, equipe da Econverse Meu parceiro Gordinho Pai, com a motoca, meu pão largador Meu parceiro Juiz do Paraná de Automania Meu parceiro Unisson CD diretamente em São Paulo Fala meu parceiro Adriano de São Paulo Óbvio Ronaldo Paredão de Guardu Paredão Terrorista Fala meu parceiro Doutor Paulo Comido forró Torou papai E faz a dança do piro Vai, gulú gulú 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 Tor, tor, tor Toca meu forró, largador Essa é pra galera que gosta de piruá Vai, meu parceiro DJ Jundial do seu hotel E Meu parceiro Adriano é grande, churrasco Comido forró É uma dança diferente Te pego por trás, eu te pego de frente É o novo hit do oriente É pra você, eu vou te ensinar É uma dança sensual Abrir os braços e mexer Normal e mim com o Michael Jax Fazendo Au! E também não vai sair da sua mente Não é rock and roll Não é a balada que você tá pensando É um novo hit que tá pegando E nessa onda diz que vai que eu vou Se liga no meu som Isso é o swing novo reggaeton Agora venha fazer gulú gulú Eu apresento a dança do piro Faz a dança do piro Vai, gulú gulú 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 Faz a dança do piro Vai, gulú gulú 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 Alô meu parceiro Carlin Calceria Tem a fonte de bebida, Gabi Bebida Alubamento de máquinas Tem a fonte de construções Nome do forró Alô meu parceiro Carlos Busca o frado, tudo bem do forró Fora! É uma dança diferente Te pego por trás Te pego de frente É um novo vídeo Noito Oriente É pra você Eu vou te ensinar É uma dança sensual Abre os seus braços E mexe normal E me fumar E com um tex Fazendo Au! E também não vai sair da sua mente E não é rock'n'roll Não é a balada que você tá pensando Esse é o novo beat Que tá pegando E nessa onda diz que vai que eu vou Se liga no meu som Esse é o swing Que tô correndo Agora vem comigo Faz gulú gulú Eu apresento a dança do pio E faz a dança do pio Vai! Gulu gulú 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 E faz a dança do pio Vai! Gulu gulú Vai! Gulu gulú Vai! Gulu, gulu, vai Gulu, gulu, vai Gulu, gulu, vai Gulu, gulu Toca na página do Lourdes, é desse Torre, torre Toca me ela no paladão, posto de pessoa Ronaldo, paladão, vim pra tu Meu parceiro, senhorito do paladão Ora meu parceiro, doutor Paulo Gulu, porra, Paulo DJ, Conheço, o Téu É da da, de forró Bota o sujão, bota o sujão É meu fó, lagartão, dos paladões J, M, C, D, D, D Gulu, porra, R, D, C, D Baby Mix, o filho do rei